A Mulher da Minha Paixão E Esquecerei da Minha Vida Mudaria como um grande amor encontrei Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, sonhei, ai como sonhei Agora não há de me perder porque já te encontrei Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, sonhei, ai como sonhei Agora não há de me perder porque já te encontrei Agora não há de me perder porque já te encontrei Agora não há de me perder porque já te encontrei Quando o dia acabar mal iremos a esperança Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, sonhei, ai como sonhei Agora não há de me perder porque já te encontrei Foi no dia do verão que eu iria encontrar A Mulher da Minha Paixão Eu sempre andei a sonhar Foi no dia do verão que eu iria encontrar Eu nunca esquecerei A Mulher da Minha Vida Mudaria Um grande amor encontrei Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, sonhei, ai como sonhei Agora não há de me perder porque já te encontrei Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, sonhei, ai como sonhei Agora não há de me perder porque já te encontrei Foi naquele dia mesmo ao sol dor Ouvi duas gargotas onde fizemos amor Eu sou um sonho, sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, 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 ai como sonhei Agora não há de me perder porque já te encontrei Sonhei, sonhei, sonhei contigo Sonhei, 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 ai como sonhei Agora não há de me perder porque já te encontrei